Sanches, vai bater o primeiro. Se marcar agora, passa toda a pressão para o adversário. 1 a 0, faltam 4. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Vinícius Júnior, parte para a cobrança. Bateu em cima do goleiro. É, cara, tem que ter frieza, tem que ter experiência, tem que ter inteligência. O goleiro não se mexeu, jogou na mão dele. Explodiu em cima do goleiro. Por isso que não é toda hora que o goleiro tem que se atirar num ponto. Ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Que categoria, que frieza para bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Chegamos à terceira cobrança. Espetacular o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Podiam ter três goleiros que não encaparam essa bola, não. O Chile vai buscar um empate nas cobranças de penalidade. No alto, no meio, fora do alcance do goleiro. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade muito maior. Sensacional o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. O Brasil tem que marcar para continuar vivo na disputa. Se perder agora, sairão derrotados. A cobrança decide o jogo. Apesar de todo o esforço, de toda a luta, acabaram perdendo a partida. A vida continua. O campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis.